Montagens de paredes são um exercício para criatividade. Você pode começar por um objeto que você tem, está guardado e gosta muito, que pode ser um prato de família, uma foto de viagem, uma tela interessante. O bacana é que você pode misturar um abstrato com um figurativo e tira aquela ideia de só ter um quadro grande. Pode ser em cima do sofá ou pode ser numa parte mais íntima, se for de coisas mais pessoais. O interessante é que você pode usar a criatividade mesmo. Eventualmente, não precisa nem de comprar nada. Você pode montar com o que você tem ou usar algumas coisas e completar. Como toda moda, é uma coisa que já foi usada há algum tempo e agora está no auge. Eu, particularmente, que gosto de misturar, de mix de objetos e tudo, acho muito bacana.